Que Deus ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, na Igreja Universal, é o dia que nós tiramos para fortalecer a nossa fé. Nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós enfrentaremos batalhas, dificuldades, lutas, momentos difíceis, e para isso a nossa fé tem que estar fortalecida, tem que estar sólida no Senhor Jesus. Jesus, hoje é o dia que nós tiramos para buscar o nosso Deus, aonde no culto de hoje, a noite da salvação, a noite da alma, nós teremos o momento da palavra, o momento do louvor, o momento da busca, da adoração. E eu tenho certeza, você que me ouve, se porventura a sua fé está fraca, fragilizada, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer a sua fé, vai te renovar, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, hoje será o dia do seu batismo. Olha, hoje às sete e meia da noite, será uma noite muito especial. Aqui na Igreja Universal, em Vila Batista, na Avenida Jerônimo Monteiro, número 4346, traga a sua Bíblia, vem espírito de oração, pois eu tenho certeza que Deus tem uma nova vida para você. Eu, pastor Regis de Castro, eu te aguardo, nessa grande noite da salvação, às sete e meia da noite, aqui na Igreja Universal, em Vila Batista. Fica na fé, e até lá. Fica na fé, Obrigado.